Regra do 11 é um método para se criar uma cor com reflexo a partir de uma base e de um corretor, ou mix. Por exemplo, eu quero um 7.1, eu não tenho 7.1, então eu pego uma base 7.0, 60 gramas, que é o tubo inteiro do 7.0, pego o corretor cinza e conto até 11, então 7, 8, 9, 10, 11, com 4 gramas de cinza, colocando no 7.0, 60 gramas de 7.0, mais 4 gramas do corretor cinza, eu crio o 7.1. O cuidado que você tem que ter é fazer isso dentro da empresa, então eu pego a base daquela marca e coloco o corretor daquela marca para eu ter a cor de acordo com a cartela, entendeu? Dá para você criar qualquer cor, com um, com dois ou com três reflexos.